Você vai ver agora uma imagem que chamou a atenção de quem passou na rua 7 de setembro aí, Governador Valadares. Que isso, gente? Metade de um crânio foi encontrado em uma calçada. Ô, aí, você tá olhando pra mim? O outro da câmera olha pra mim. Olha lá. A imagem tá lá, ó. Não é, produção, metade de um crânio? Olha lá. Deus, é mais. Olha, seria de uma vítima de um crime ou parte de objeto de estudos? Vai saber, né? Roberto Tomás e Héctor Nascimento foram tentar desvendar esse que nós vamos chamar de mistério. Já pensou, gente? Você tá passando ali na 7 de setembro, diretor? É na 7 de setembro? Você passando na 7... Já pensou, diretor? O senhor que pedala de bike ali? Olha lá, perto da lavanderia onde eu lavo meus ternos lá, manê, cruz credo. Balança a reportagem! A imagem estarrecedora chama a atenção de quem passa pela calçada da rua 7 de setembro do bairro Esplanada. Há metade de um crânio humano descartado ao relento. A polícia recebeu a chamada e quando chegou, flagrou a alçada fora da sacola. Os militares acionaram a perícia da polícia civil, que fez a liberação ao IML. Funcionários de uma empresa de comércio de produtos cirúrgicos e hospitalares chegaram por volta de 7 horas da manhã e viram a arcada dentária com a metade de um crânio cerrado e acionaram a polícia. Nós chegamos hoje para trabalhar, né, o funcionário que abre aqui o estabelecimento nos chamaram, né, que é de um crânio. Só que ele perguntou se eu tinha visto, eu não passei nem olhei para o chão nem nada. Aí mais tarde me chamou novamente, né, e onde a gente deparou que foi aonde foi acionada a polícia, né, para ver porque aparentemente é uma metade de um crânio, né, e ninguém sabe de onde que apareceu. Curiosos passavam pelo local e desconfiados registravam a cena inusitada. A funcionária da empresa de materiais cirúrgicos e hospitalares, bem em frente ao endereço, verificou a sacola de cor preta se havia outras partes de corpo humano. A parte cerrada pode ser objeto de estudo, descartado de forma negligente. Como a gente não colocou a mão e não temos conhecimento, né, expertise nesse assunto, né, a gente só acionou as autoridades para averiguar. A polícia não descarta um possível trote de calouros estudantes de medicina. A área foi liberada logo após o trabalho pericial, que não informou se o crânio é masculino ou feminino, e nem mesmo a idade. O certo é que a imagem por si só não deixa de ser assustadora. Totalmente atípica, né, aí assusta, porque um local, uma empresa, né, que só mexe com o PME, materiais cirúrgicos, mas apareceu um osso, assim, né, de um crânio na porta da, na calçada, né, que aqui tem famílias e tudo, a gente ficou sem saber o que fazer. Diretor, diretor, põe de novo esse negócio desse crânio aí, diretor. Eu tô aqui intrigado na rua 7 de setembro. Eu vi ali o Juninho Nogueira, ali, ó, pertinho da casa do Juninho. Gente, que negócio estranho. Você viu que o... A polícia informou ao Roberto Tomás, nosso repórter, que não descarta a possibilidade de ser um trote, negócio de calouros, o pessoal de faculdade já pensou, diretor. Que trote mais sem graça, né, mas... Saiu o crânio de uma pessoa aí, ó. E provavelmente já tenha passado por perícia lá, porque serrado a parte de cima... Ó o Juninho lá, ó, o rei do clique. Ó lá. Ó, 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 ó o outro. Ó lá. Sai fora que nem eu, esse é dos meus. Eu nem passo perto. Pra te falar a verdade, eu vou ficar uma semana sem passar ali. Ó lá. Que coisa estranha, né? Misericórdia. Só curiosidade mesmo. E o Tomás foi lá, lá. O Tomás tá assombrado. Por isso que o Tomás tava com o cabelo todo roupeado na hora que eu cheguei ali, ó, pá. Eu não quero ver um trem desse, não. Nossa, Deus. Repórter de rua pega cada uma, né? Misericórdia.